Música Olá, mais uma edição do Repórter NBR está no ar, trazendo para você as notícias do governo federal. Tomou posse hoje o novo ministro da cultura, Roberto Freire, disse que pretende garantir o acesso da população à cultura. Roberto Freire iniciou a carreira política no movimento estudantil e foi eleito deputado estadual em Pernambuco em 1974. Em 1979, assumiu o cargo de deputado federal pela primeira vez e foi eleito para quatro mandatos seguidos. Participou da Assembleia Constituinte e foi eleito senador em 1994 e retornou à Câmara dos Deputados mais três vezes. Agora, como ministro, disse que quer garantir o acesso à cultura para toda a população. Exatamente por ter uma compreensão da cultura como elemento central de identidade, de reflexão e mesmo de entretenimento, buscaremos tornar a pasta elemento de inclusão social por meio do incentivo e da ampliação do acesso da população aos bens culturais. Isso fortalecerá a cultura, importante elemento do desenvolvimento econômico, por conta de sua amplitude e ramificação em diferentes aspectos da economia nacional. O presidente Michel Temer disse que em um momento de crise, o novo ministro vai ter um papel no governo que vai para além do Ministério da Cultura. Eu quero que você esteja ao meu lado para me ajudar a governar. Em momentos, convenhamos difíceis, em momentos em que as cobranças são muitas, em momentos em que as pessoas não percebem que estando nós outros, no Brasil, numa recessão profunda, exige-se logo o crescimento passando por cima da recessão. E nós que temos ciência, consciência, serenidade e tranquilidade para saber que é preciso primeiro vencer a recessão e depois retomar o crescimento. O crescimento é consequência, precisamente, da cessação da recessão. E com o crescimento é que vem o emprego. E o pacto para a austeridade fiscal foi tema de um encontro nesta quarta-feira aqui em Brasília. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o governador do Rio de Janeiro. Medidas para contornar a crise no Estado foram o principal assunto da pauta. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi o primeiro a ser recebido pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aqui em Brasília, depois da reunião que teve a participação de representantes dos governos estaduais e do presidente Michel Temer na última terça-feira. O Rio está em situação de calamidade pública em função da crise financeira e estuda, junto ao governo federal, medidas adicionais, além do corte de despesas e da reforma na Previdência Estadual. Nós já tínhamos tirado uma proposta de ajuste na Previdência dos Estados e também de medidas que nós queremos tomar para adequar a máquina pública, para ajustar as máquinas públicas. Hoje é um problema dos 27 estados. A gente pode cobrir esse déficit nosso com uma securitização de ativos, de roda de petróleo, de dívida ativa, que ontem discutimos no Congresso Nacional, está sendo aprovado, ações de empresas estatais. Estamos apresentando ativos onde a gente possa securitizar e ter esses recursos para nós realizarmos os pagamentos, principalmente dos funcionários. O governo federal fez um acordo nesta terça-feira para liberar 5 bilhões de reais aos poderes executivos locais, desde que os estados façam um ajuste fiscal. Esse dinheiro vem de parte do valor da multa paga pelos contribuintes que repatriaram recursos do exterior. E segundo o ministro da Fazenda, esse valor vai ajudar os estados na transição para um novo regime fiscal. Isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. Racismo é crime. Essa é a mensagem de uma cartilha lançada pelo Ministério da Justiça e Cidadania. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi comemorado hoje aqui num evento no Ministério da Justiça. Na oportunidade foi lançada uma cartilha, o Racismo é Crime, que traz orientações sobre o que são os crimes de injúria racial e de racismo e ainda como fazer as denúncias. Eu estou aqui com a secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Justiça e Cidadania, Luiz Linda Valoar. Secretária, qual a importância dessa cartilha? A importância dessa cartilha é exatamente fazer com que o povo brasileiro tome conhecimento por escrito de que racismo é crime e além de ser crime, ele é um crime inafiançável e imprescritível. E também levar ao conhecimento deste mesmo povo do Brasil quais os lugares onde as reclamações, onde os registros poderão ser feitos para que dali se deslanche um processo judicial para a aplicação da lei, que é uma lei rígida. Mas eu acho que a falta de divulgação está levando as pessoas a acreditarem que o racismo virou uma brincadeira, mas não é. Obrigada, secretária. Além disso, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, assinou duas portarias que implementam um plano nacional de políticas públicas para os povos de origem africana e para o povo cigano. De Brasília, Beatriz Amidem. O presidente Michel Temer participa neste momento da inauguração da nova sede do Instituto Serzedelo Correia, unidade de apoio estratégico do TCU, Tribunal de Contas da União. O objetivo do Instituto é propor políticas voltadas para os servidores, como seleção de pessoal e educação corporativa. A nova sede conta com biblioteca, espaço cultural, anfiteatro e um auditório para eventos com capacidade para 480 pessoas. E também obedece aos princípios de acessibilidade e sustentabilidade. E 165 municípios vão ter a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A repórter Mara Kenup tem outras informações. A segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2016, vai ser realizada em 165 municípios e 418 locais de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, já disponibilizou os cartões de confirmação para mais de 270 inscritos que vão poder fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. Dessa vez, o exame vai ser realizado em 23 estados. E os estados com o maior número de locais de prova são Minas Gerais, Paraná, Bahia e Espírito Santo. Não vai haver a segunda aplicação nos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima. Dúvidas podem ser solucionadas no telefone 0800-616161. De Brasília, Mara Kenup. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais e continue com a gente aqui no NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais e continue com a gente aqui no NBR.